E aí Youtube, quem fala é o Diego TV Hoje eu vou ensinar pra vocês como assaltar a Muneisha Primeiro, eu abro a porta dela, né? Pelo menos, tentar abrir a porta dela Né? Não deu tudo mesmo Eu entro com o carro, eu vou usar meu carro pra me proteger Certo? Então vamos lá Aqui tá ótimo Né? Vamos sair do carro E vamos atirar Fuzil, né? No cara da Muneisha Ele já tá metendo bala Usamos o carro E aí a gente entra Explode o caixa eletrônico Aqui, né? Tem que atirar Dinheiro, né? E aqui esse outro caixa eletrônico já sai lá grana, né? Então gente, vocês viram, né? Se o vídeo acabar, não se preocupem, é a câmera da bateria Já acabou, né? A bateria da câmera O assistente me corrigiu Muito obrigado, assistente Então Foi isso, galera Se vocês tiverem Se vocês tiverem alguma sugestão Se vocês tiverem alguma sugestão de assalto na Muneisha Vocês me digam, né? Eu vou ensinar, eu tenho outras, tá bom? Então obrigado por assistir esse vídeo Se vocês tiverem saber Essa Muneisha que eu achei Fica dentro de um centro onde tem várias lojas Mas pelo que me parece Apenas a Muneisha não dá pra entrar, né? É perto do cinema Do terceiro cinema É o PS4 Perto desse Desse tênis, né? É o tênis 8 Você vem nele É uma estrada, né? Aqui Tá aqui em cima A Muneisha Tá aqui, né? Del Perro Essas coisas, tá bom? Ricardo Majestic Morningwood Ok? Obrigado por acompanhar Deem like Se inscrevam no canal Tchau